Estamos começando uma nova série de mensagens que vai completar aquela trilogia Nós nos propomos uma trilogia, ou seja, ministrar três séries de mensagens A primeira série é de sete, foram as sete festas de Israel Depois ministramos a segunda série é de sete, que foram os sete mistérios do reino dos céus, em Mateus 13 E agora para completar essa trilogia, vamos apresentar a terceira série de sete Que são as sete igrejas do apocalipse, os vencedores Amém? Vocês querem repetir comigo? Diga assim, as sete igrejas do apocalipse Os vencedores A ênfase é esta, os vencedores Afinal, ao cabo de cada uma dessas cartas, é dito ao vencedor Aquele que vencer, será dado isso Aí vem uma promessa de um galardão Nós vamos então explorar esses dois capítulos, apocalipse 2 e 3 Que tratam dessas igrejas aqui, em nome de Jesus Leia comigo então, a partir do versículo 1º, do capítulo 2 até o versículo 7 Diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor Como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos E tens perseverança E suportaste prova por causa do meu nome E não te deixaste esmurecer Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te E volta à prática das primeiras obras E se não Venho a ti E moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Tens, contudo, a teu favor Que odeias as obras dos nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dar-lhe-ei Que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Diga amém Queridos, nós estamos aqui Diante de De uma parte do livro do Apocalipse São as sete igrejas Eu vou explicar para os irmãos Exatamente do que se tratam Essas igrejas Mas eu quero chamar a atenção Dos irmãos para o fato Que nós estamos aqui Diante de uma palavra profética O Apocalipse Ele tem Ele se abre De uma maneira maravilhosa Os irmãos imaginem comigo Que Em João capítulo 1 Versículo 1 Vamos pensar isso comigo É dito que o verbo Que é Deus Se fez carne E habitou entre nós Capítulo 1 de João Versículo 1 Versículo 1 e versículo 14 Então Nos é dito que o verbo Logos de Deus O Criador O Eterno Ele se faz carne Agora pensem comigo Que quando então Nasceu em Belém da Judéia Ali aquele menino Chamado Jesus Imagine que os homens Não podiam simplesmente olhar E ver Deus ali Então sabendo que Jesus Cristo É Deus encarnado Isso é uma questão da fé E da verdade revelada No Evangelho Mas quantos ali Podiam ver Viriam apenas uma criança Que foi crescendo Ficou É Adolescente Ficou jovem Ficou adulto Um homem Que foi batizado Por João Batista E que então Teve um ministério Maravilhoso E embora Fizesse ele Tantos prodígios E milagres Mas o que a vista Podia perceber A vista dos homens Era tão somente Um homem encarnado E ele veio Morreu na cruz do Calvário E ele ressuscitou E mesmo depois De ressuscitado E aqui é um detalhe interessante É dito que ele Apareceu para os discípulos Ora apareceu Para dez Dos seus discípulos Depois para onze Dos seus discípulos Algumas mulheres O viram Ali ressuscitado É dito também Que ele ascendeu Aos céus A vista De umas Quinhentas pessoas Não é por todos os efeitos Os homens imaginem Que foi um grupo Pequeno de pessoas Que viram O Cristo ressurreto Agora Começa Uma história Começa A história Da igreja Cristo acende Aos céus Ele volta ao pai E deixa A sua igreja Na terra Que agora Tinha uma missão Muito importante De levar Essa palavra Do Cristo ressurreto E anunciar O seu retorno Anunciar A sua segunda vinda Essa igreja Agora começa A pregar a Cristo Com todas as suas forças Porém começa A sofrer Muitas perseguições A altura De quando o apocalipse Foi escrito Os irmãos pensem comigo Já estávamos Mais ou menos No ano 90 95 Da era cristã Nesse momento Do apocalipse Aqui escrito Todos os apóstolos Já haviam morrido Exceto João Que vai escrever O livro do apocalipse O livro do apocalipse Obrigado.